Sua mãe se chama Maria, seu simbolista é a luz, e o Pabra, que luz é uma castada, de luz. Sua mãe se chama Maria, seu simbolista é a luz, e o Pabra, que luz é uma castada, de luz. Eu não sou um pregador, não sou padre nem pastor, eu sou apenas um autor que canta a sua verdade. Não creio em dar-nos pedidas, porque alguém com as mãos erguidas vai chegar à lei da vida para salvar a humanidade. Ele vai voltar de novo para o seio do seu povo, como fez tempos atrás. Não para cobrar o seu amor, mas sim aliviar a nossa dor e devolver a nossa paz. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão. O homem do paladrão está chegando, olhando para o seu reba e cedendo a mão.